Celso Alves de Oliveira disse que deixou o carro engatado e não percebeu quando o veículo começou a andar. Não percebi não. Percebi que eu estava com pressa, tinha que fazer meu trabalho, né? E saí de uma hora para a outra e esqueci de desligar a chave do carro. E é onde aconteceu isso tudo. As imagens mostram o momento em que Celso sai do carro, abre o capô e de repente é atropelado pelo próprio veículo. Toda vez que eu chegava no pet shop, eu desligava a bateria para não ficar gastando energia. E a hora de eu sair, eu ligava a bateria e funcionava o carro e saía. E esses dias eu esqueci a chave do contato ligado. Amigos que viram a cena logo correm para tentar ajudar. Repare que eles tiram o carro de cima do Celso. O Hélio Marcos que tentou me ajudar. Foi o que realmente que me salvou foi o Hélio. Se não fosse ele estivesse lá, eu estava morto na hora dessa. O seu Celso tem 68 anos e é um homem muito ativo. Ele passou por uma cirurgia na costela e já está em casa. Agora com alguns hematomas pelo corpo, mas agora já está bem, né? Seu Celso, dos males o menor. Melhor. Estou bem melhor agora. Como que o senhor está se sentindo agora? Estou sentindo assim, pela mão dos outros, né? Mas eu chego lá. O senhor me disse que sempre foi muito ativo, né? Graças a Deus. Eu nunca parei para ficar coçando a cabeça, não. E agora é só se recuperar e... Vou voltar ativo de novo. Isso aí não tem problema, não.